Queremos converter 37 centímetros em metros, e vou escrever isto aqui, 37, escrevo centi, com uma cor diferente para realçar o prefixo, 37 centímetros, e queremos converter em metros. O que é importante saber é que o prefixo centi significa 1 sobre 100, é um centésimo de metro. Então, isto quer dizer 37 centésimos de metro, vamos escrever isto deste modo, isto é literalmente 37 centésimos de metro. Então, 1 centésimo de metros, isto são afirmações equivalentes, então o que é 37 centésimos de 1 metro? Bem, isto vai ser 37 sobre 100 de 1 metro, que pode ser reescrito como um número decimal, isto seria 0,37. 0,37 metros. Podes olhar para isto de outra maneira. Bem, vou de centímetros para metros. Preciso de 100 centímetros para ter 1 metro, então terei que dividir por 100 para saber quantos metros tenho. Deves fazer sempre esta verificação. Se eu converter centímetros em metros, devo obter um número maior ou menor? Bem, dos centímetros que eu tiver, terei menos metros. O metro é uma unidade maior. Portanto, aqui deves ter um valor menor, e deve ser menor por um fator de 100. Então, poderias começar por ter 37 centímetros. Vou escrever aqui 37 centímetros. E agora, vamos fazer aqui uma análise às várias unidades. Se eu quiser isto em decímetros, então isto é 1 centésimo. Decímetros é 1 sobre 1 décimo. Então, terias que dividir. Isto seria 3,7 decímetros. E o decímetro é 1 décimo do metro. Então, eu posso dividir outra vez. Então, isto é 0,37 metros. Então, uma maneira de pensar na conversão de centímetros a metros é pensar que vais dividir por 100. Dividir por 100 corresponde a deslocar para a esquerda duas casas decimais. Mover uma é dividir por 10. Fazer isso duas vezes é dividir por 100. Então, o que temos é 0,37 metros.